Olá, sejam aqui muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje estou aqui para vos mostrar o que é que eu tenho na minha malinha da minha bebê. Portanto, o que é que eu levo quando saio com a minha bebê. Espero que gostem e continuem a assistir ao vídeo. Tenho aqui este biberon que eu utilizo, eu amamento, mas também dou suplemento. E tenho, pronto, trago sempre um biberon. Este é da Avent, sei assim que se chama, da Philips. Ele é muito bom, porque é muito parecido, a tetina é muito parecida com o nosso mamilo. Portanto, o que faz com que não entre ar para o bebê. Super, super aconselho estes biberons para quem é recém-nascido. Muito bom. Depois, trago sempre um termo com água quente para depois fazer o leitinho da minha bebê. Trago sempre um avental, peço desculpa, um babete. Trago sempre um babete de reserva, no caso dela sujar. Aqui dentro nesta bolsinha trago várias coisas. Como, por exemplo, eu trago o soro fisiológico em monodoses, que dá muito jeito. Trago os discos da amamentação da Chico, que eles são assim. Tenho também estes discos da Avent, que é da mesma marca do biberon. Veio no kit dos biberons, portanto, veio também os discos. E trago sempre também umas compressas esterilizadas para limpar os olhinhos do bebê. Dá muito jeito. Depois, tenho aqui esta bolsinha, que é muito, muito engraçada, que mandei fazer com a Mini. E ela abre assim. E, portanto, aqui dá para pôr as fraldas. E deste lado dá para pôr as toalhitas. Neste caso, eu estou a utilizar as da Janssen. Também já utilizei as da Chico. E deste lado, aqui, tenho a pasta d'água da Bioderma. Que comprei os produtos todos da Bioderma, na altura, por causa da mochila. Só que, entretanto, o fecho estragou-se. Depois tive que mandar fazer esta bolsinha. Como podem ver, tudo a condizer. Mandei fazer esta bolsinha com tudo. Portanto, tudo a condizer com a Mini. E os produtinhos ainda estão em utilização. Esta é a pasta d'água. Tem gel de banho. Eu acho que já mostrei num vídeo. Tem shampoo. Tem creme de rosto. Portanto, tem várias coisas. Super, super aconselho. Muito, muito bom. Só não gosto muito. É do creme de rosto de bebê. Desta marca. Não gosto muito. Sou sincera. Ou mais os outros produtos são bons. Tenho também aqui este muda-fraldas. Que ele abre assim. É muito engraçado. Na altura era para eu comprar a cor de rosa. Mas como não sabia se era menino ou menina. Então, comprei bege. Que tanto dá para menino como para menina. Pronto, ele abre assim. Esta parte aqui, que é impermeável. Não deixa que passe para baixo. E o bebê sempre está mais confortável neste protetor. Depois, tenho aqui também o leite em pó. O que ela está a mamar é o NAN1H-A. Que é em pó alérgico. Portanto, é este. Trago sempre aqui neste frasquinho da Chico. Ele também dá para ser vibron. Portanto, dá para pôr a tetina por cima e fica um vibron. Comprei as três embalagenzinhas. E depois também são muito úteis estes potinhos. Porque também dá para as papas, dá para as sopas. Quando eles ficarem assim maiorzinhos. Portanto, super, super aconselho. Trazia três boiõezinhos destes. E dá sempre muito jeito para colocar lá está o pó. Ou leite em pó. Ou papas. Portanto, muito, muito bom. E dá sempre muito jeito para trazer para qualquer lado. Os trago sempre com uns óculos de sol. Portanto, tenho estes. São muito bonitos. Têm um design diferente. Comprei-os há pouco tempo. Depois, nesta bolsinha que diz aqui a minha primeira roupinha. Que não é a primeira roupinha. Não é, já foi. Aqui trazia a primeira roupa que ela vestiu na maternidade. Mas agora, eu nesta bolsinha, o que eu coloco é sempre a roupinha que ela... Por exemplo, quando se suja aquela roupa que ela traz vestida. Mete sempre aqui a roupinha dela. Para depois vestir. Portanto, quando se suja a primeira roupa. Eu utilizo sempre esta como reserva. Que já se sabe, os bebês sujam-se muito. E então, nunca se sabe. Vale mais trazermos mais uma muda para eles. E então, o que eu trago naquela bolsinha é... Umas calcinhas. Tipo fato de treino. No caso de sujar a roupinha dela. Trago esta camisolinha, neste momento. Para depois ela vestir. E trago sempre... Um bodizito. Às vezes pode estar frio ou assim. Mete sempre um bodizinho. Principalmente agora no verão. Que as noites são mais frescas. E convém pôr sempre um bodizito por baixo. E depois também... Este casaquinho. Que é muito bonito. É assim todo rendado. Tem uns brilhantezinhos. Não sei se dá para ver. Um casaquinho. No caso de estar assim mais frescote. Para colocar também. É tudo o que eu trago. E às vezes trago também umas mainhas. Ou umas botinhas. Neste momento não tenho. Mas às vezes costumo trazer. E depois trago mais toalhitas de reserva. No caso de umas acabarem. Eu utilizar. Estas também utilizo para mim. Mais para mim que para ela. Porque estas aqui como contêm cheiro. E como dá só para bebês. Portanto a minha tem um mês e meio. Portanto ainda não utilizo estas. Tenho andado a utilizar para mim. Dá sempre jeito. Para qualquer coisa. Limpar as mãos. Ou algo do género. Muito boas. Trago também sempre pensos higiênicos. Que dá sempre muito jeito. A chupeta. Que ela. Também é muito gira. Eu vou vos mostrar. Ela é assim. Ora bem. É a chupeta. Depois o prendedor. Diz o nome dela. E é assim. Muito bonito. A condizer também com. Tudo a condizer. Aliás. A chupeta é da NUC. Muito bonita. Tem assim um coraçãozinho. E é com a tetina de silicone. Depois. Por último. Tenho aqui esta pomada. Que é da Medela. É pura lá. E esta pomada. Esta pomada é muito. Muito boa. É milagrosa. Para quem está a amamentar. É muito boa. Porque faz com que os nossos mamilos fiquem hidratados. Faz com que os nossos mamilos estejam hidratados. Como contém geleia real na sua composição. Faz com que eles fiquem hidratados. E fiquem massinhos. E não deixa que eles gretem. E eu graças a esta pomada. Vi resultados muito, muito bons. Os meus peitos não gretaram. No início começaram assim a ficar doloridos. Eu comecei a pôr. E não gretaram. Portanto. Super, super aconselho esta pomada. Para quem está a amamentar. Vocês encontram em farmácias. É muito acessível. O bebê pode. Por exemplo. Vocês colocam esta pomada. O bebê pode logo de seguida mamar. Não há problema. Para o bebê. Não há problema para a mamã. Portanto. Muito, muito boa esta pomada. Então. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Deem like para mim. Para ajudar a divulgação do canal. E muito obrigada. Beijinhos. Tchau.